Também queria dizer duas palavras ao público. Agradecer em nome do pessoal artístico, do pessoal técnico e de todos que trabalham neste programa. Aos que não têm assistido durante todo este ano. Desejar-lhes um feliz e próspero ano novo. E pedir-lhes que nos vejam pelo menos um ano mais. Já chegou o ano novo Natal ficou pra trás E esta noite começa Um ano mais Um ano mais Um ano mais Que todos tenham amor e paz Um ano mais Eu só peço a paz Amor pra toda a gente E nada mais Um ano mais Um ano mais Um ano mais Um ano mais Que todos tenham amor e paz Um ano mais A jogar, a jogar Jogaremos, jogaremos sin parar Jogaremos, jogaremos, jogaremos sin parar A jogar, a jogar Jogaremos, jogaremos, jogaremos sin parar A jogar, a jogar Jogaremos, jogaremos sin parar Jogaremos, 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 jog